O sol que andava me ausente, voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida As minhas águas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sigo mais sensar a ansiedade louca Onde amor está batalha se envolvendo Sentir seus lábios para a vida me dar cedo Para a respiração Só você! Isso aí! Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Chegador a esperança perdida Por amor escrevi essa canção Seguem os lábios para a vida Segurem os lábios para a vida Segurem os lábios para a vida Olha aqui a Brasil Cansando com a música Que é bom de programa de Brasil As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Tanto de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazendo Com respiração Você de novo é Que gosta de amor Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Por amor é o amor Tchau, tchau.